É isso aí, um, dois, três, gravando. Estamos marcando presença aqui na residência, na humilde residência do jogador. Estou visitando o Brasil aqui, que ultimamente o campeonato está parado. É dinheiro de pessoa? Isso. É dinheiro de pessoa. É um prazer muito grande receber você aqui na sua casa. O prazer é todo meu. E batendo um papo com você, você tem dez ou doze anos que está fora do Brasil, você está jogando lá no Barcelona. Na Espanha, né? Melhor dizendo. Isso. Estou vendo a negociação falando no Globo Esporte, que a qualquer momento você pode ser contratado pelo Flamengo. Como é que está essa negociação? Empresário já deixou alguma coisa para você? Fala para a nação rubro-negra. Fala, Dinei! Isso. É. Ficou em aberto lá uma negociação, né? Jogando lá no Barcelona. Aí, flamenguista de coração, né? Então, está aí uma negociação entre o Barcelona e o Flamengo aí. Está para ser passada aí até essa próxima remessa aí, antes do início do Campeonato Brasileiro. Pelo que pode ser que eu venha substituir um jogador muito importante, né? Do Flamengo aí, o Gabigol. Ô, Dinei! Bater um papo com você aqui. Eu não sei se é rapadura ou se é carne. É rapadura. É isso aí. Dinei, você está preparado para substituir o Gabigol? Porque o Gabigol, ele é estilheiro do campeonato e é o xodó da torcida do Flamengo. Você está preparado para isso ou você já está acostumado com a torcida grande lá de fora, que a cobrança é muito grande. Você está preparado para encarar a torcida do Flamengo? Ou eles vão te entender? Nós vamos começar a meter bola na rede. E aí? Fala para os nossos queridos ouvintes. A torcida do Mengão! Com certeza. Eu acho que uma passagem igual essa que eu estou passando pelo Barcelona aí, a gente cria uma experiência muito grande, né? De jogar com grandes jogadores lá. Então, isso cria uma expectativa muito grande de que ao retornar do Flamengo e a negociação de estar substituindo o Gabigol, eu acredito que a gente vai estar fazendo um ótimo trabalho no Flamengo e a tendência da gente é trabalhar em torno... Cai nos braços da torcida do Flamengo. Cai nos braços da torcida e virar o Dino Gol, no lugar do Gabigol. Ô, Dinei, a cobrança é muito grande. Porque você não pode comparar... Hoje, no momento, o Flamengo está em uma excelente fase, muito boa. Então, com o braço doente, tanto fazer levantar taça, não é isso? Isso. Mas você tem que ver, Dinei, que lá no Barcelona, lá só tem craques jogando lá. E você teve uma temporada lá de 10, 12 anos. Você foi pra lá muito jovem, você foi lá com 16, 17 anos? 16, 17 anos. Pois é, o Dinei, muita gente não conhece o Dinei, porque a temporada dele aqui no Brasil foi curta. Não sei se é no Fluminense, se é no Bahia. Ele destacou como jogador juvenil e não teve nem o prazer, mas foi bom. Ele não teve o prazer de enfrentar, jogar no time titular do Fluminense ou Bahia, me parece que o Dinei foi de lá. Depois vai explicar o início da carreira dele como juvenil. Dinei, e aí? Lá só tem craque. No Flamengo também, você acha que vai dar pra você jogar bem lá? Vai sim, com certeza. Sem dúvida não, porque a experiência de ter jogado com o Messi, lá no Barcelona, isso ao voltar, retornar aí no Flamengo, que é o time de coração, né, pra substituir o gol e gol, e acho que a gente vai cair nos braços da torcida e vai ter uma grande passagem pelo Flamengo. Dinei, eu vou te fazer uma pergunta, você responde, se você quiser. Você, mas o Neymar, vocês tiveram uma discussão lá, porque o Neymar teve um jogo lá? Ele jogou 15 minutos, só e machucou. E você entrou no lugar do Neymar e fez dois gols, e no outro jogo a torcida já pediu você. Você teve algum desentendimento com o Neymar? Sim ou não? Não, de forma alguma, viu? Somente o Neymar machucou, né? Eu fui, o Pépio Guardiola me colocou no lugar dele, então, simplesmente, eu mostrei meu futebol em campo e meu futebol foi mostrado através de gol. Naquela mesma partida em que eu substituí o Neymar, eu fiz dois gols lá e, dali pra frente, eu caí também nos braços da torcida e o Pépio Guardiola, jogo por jogo, foi só me colocando eu já como titular, sendo que eu era o reserva do Neymar. Mas, então, é isso aí. O negócio, você vai substituir o Gabigol. O Gabigol do Flamengo. Marcando presença aqui em Divino, Minas Gerais. Aqui em Divino é o Wander Luiz, do Atlético Mineiro, era daqui, jogou no Fluminense, jogou no São José. O Ellerson Ribeiro de goleiro do Fluminense, é daqui Divino. Você sabe quem levou o goleiro do Fluminense lá pro time do Itapiruna? Você sabe de alguma pessoa? Sabe do nome? Não, não, não sei. Realmente não sei. Eu vou te esclarecer pra todos os pessoal do YouTube saberem. Chama-se Paulo Roberto Vicente, mais conhecido como Paulo Guerreiro. Eu que levei pro Itapiruna, do Itapiruna foi pro Fluminense. E foi campeão em 95, gol do Renato de barriga. Eu tava lá no Maracanã vendo aquele jogo. Se você não sabia, fica sabendo. Eu tive a oportunidade de levar pro Itapiruna. Na época que eu tinha o Itapiruna no Rio de Janeiro. Levamos lá pro Itapiruna e foi Fluminense. Lá foi campeão. Um abraço aí pra toda a família do Ellerson Ribeiro Dias. Ex-goleiro Fluminense. Campeão em 95, gol do Renato de barriga. E hoje tá lá em Dubai. Treinador de goleiro lá em Dubai. Dineio, foi um prazer muito grande falar com você. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela entrevista. Nós estamos aqui na humilde residência do Dinei. Não dá pra não mostrar agora o que tem aqui na casa do Dinei. Mas a gente vai ter oportunidade durante o dia. Gente, tem uma piscina muito grande aqui. Tem rede, tem quiosque na varanda aqui. Os amigos de Minha Região, nós quisermos fazer uma visita do Dinei aqui. Que está sendo a qualquer momento contratado pelo Flamengo. No lugar do Gabigol. O Gabigol, acho que vai pro seu lugar lá no Barcelona, hein? Vai. Eu acho que eu já vi mais ou menos a negociação. Um abraço aí pro grande empresário do Dinei. E o grande empresário aí do Gabigol. Um abraço pra vocês. Você do YouTube aí, ó, ligadinho. Você gostou, dá um like pra nós aí. Ajuda nós aí a crescer no YouTube aí. Porque tem que ter muita audiência, muito like, muito inscrito. Pra chegar lá onde é que eu quero chegar. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Você do YouTube, um abraço pra vocês do Divino de Todejão. Foi um prazer muito grande falar. E levar essa novidade pra vocês. Dinei, o novo contratado do Flamengo. Quem sabe amanhã teremos de sexto total. Rolando a bola aqui. Enquanto a bola não rola, nós vamos falando aqui de caçarola. Aquele abraço. Tchau. Fui. Fui. Valeu. Ah, isso aí é o seu pai? É ele que administra a fazenda aqui, né? Isso. E sua mãe tá lá acabando de preparar a janta. Isso. É isso aí, batemos papo aqui com o jogador. Vou falar ex atacando do Barcelona, porque acho que tá tudo... E futuro atacante do Flamengo. Acho que tá tudo mais ou menos já falado, já consertado. Um abraço pra vocês do Divino de Todejão. Prazer muito grande. Falamos aqui da casa, a humilde residência do garotão. Dinei, apenas 22 anos sendo contratado aí pelo Flamengo. E com certeza, substituir o Gabigol não é brincadeira, não. Você vai ter que fazer muito gol. Mas eu desejo boa sorte pra você e bom trabalho. Um abraço. E eu acho que o Flamengo tá em... Você tá num excelente clube. E o Flamengo tá muito bem servido com você. Tá certo? Dá pra lá o final aí. Ok. Nos veremos nos braços da torcida do Flamengo aí, fazendo aquele golaço. Valeu, aquele abraço do...